Olá, gente! Voltando aqui, gente, pra mais um vídeo, tá? É... Gente, eu saí pra mim... Eu tenho material, tá? Mas aí, como eu... Vai que... As coisas aí que andam tudo subindo de preço, essas coisas tudo, né? Aí eu fui lá, gente, comprar jeans. Eu ia filmar pra vocês. Mas tinha muita música, tinha muita... Muito barulho, entendeu? Eu ia mostrar pra vocês, gente. O jeans que fica nas... Como é que é o nome? Nas bancas. Ele ainda tá R$19,90 o quilo, tá? Tá R$19,00 o quilo. Aí, gente, eu comprei... Gente, ele... Igual eu falei, gente, não é lastão. Ele não é lastão. Olha lá, gente. Olha o pedaço, gente. Olha. Gente, ele é enorme. Esse aqui que eu comprei, ele tem o... Um e seiscentos. Tá aqui, ó. Pra vocês verem aqui, ó. Um e seiscentos, tá? Ele, gente... Ele é muito grande, tá? Olha. Ele é muito, muito... Muito grande. Olha esse aqui. Aí tem o outro, né? Porque eu mando, gente, ele espesar que o outro fechado... Eu mando ele... Isso aqui é um papel que eu comprei, né? Que ela tava barata. A minha sobra vai fazer uns moldes pra mim. Esse aqui... Não vou nem abrir. Esse deu dois e quatrocentos e vinte, tá? Ou aqui, ó. Esse aqui... Não vou nem abrir. Esse daqui deu um e... Um e setecentos... Setecentos e vinte. Ou em casa... Gente, acho que o meu... Memória tá enchendo. Tem que apagar tudo de novo. Olha, num jeans... Num... Eu paguei trinta e um e noventa e oito, tá? Porque o quilo tá dezenove e noventa. Era mais fácil botar vinte reais. O outro... Deixa eu ver aqui. O jeans... O outro eu paguei quarenta e oito e trinta e oito, tá? Deixa eu ver o outro, né? O outro jeans... Um eu paguei quarenta e oito. Olha, um eu paguei quarenta e oito e um... E trinta e sete. O um que deu o de seis... Um e seiscento, né? Eu paguei trinta e um e noventa e oito. Então, um que saiu um quarenta e oito, um trinta e quatro e um trinta e um. Tá, de jeans? Aí vocês fazem a conta quanto é que deu. Tá? Aí comprei linha. Comprei uns viamentos que eu tava precisando. Então, gente, tipo assim... Ele é lá na... Quem for na Taca Show, gente, é nas bancas que tem. Gente, tem jeans preto, tem... E ele não... Ele não é de elástico. Isso eu vou deixar bem claro pra vocês. Não é de elástico. Então, esse aqui... Eu não vou abrir. Eu vou deixar dentro do saco. Então, tipo assim, gente. As coisas vão aumentar e tudo eu tô comprando. Eu tinha lá que tinha que resolver o negócio. Aí eu fui lá e fiz. Tá? Então, é isso, gente. O jeans, né? É assim, eu não sei quanto é que tá o quilo que tem um rolo, né? Que eu nem procurei ver porque eu tava com... As pessoas que foram comigo estavam meio estressadas, né? Então, o que é que acontece? Eu gosto de ir, andar, ver isso, tudo. Mas quando você anda com pessoas... Que é minha vizinha, né? E ela não gosta muito de ficar muito tempo. Aí, o que é que acontece? Eu só peguei mesmo o jeans que eu tava precisando. E a linha, né? Que a linha... É, gente. Eu paguei sete reais nesse aqui, ó. Nessa linha aqui. Aqui é onde eu moro. Paguei sete reais. Lá... Tá saindo, acho que é três e... Três e pouco. Mas eu fui lá e comprei o grandão. O novelão grandão. Acho que tá dentro da minha bolsa ainda. O novelo grande. Então, aqui, gente. Eu precisei porque o TNT preto você não vai costurar com linha branca, né? Então, a minha linha preta acabou. Eu fui, na emergência, comprei esse aqui de sete reais. Um novelinho desse aqui. Aí, lá... A linha lá, eu acho que tá mais barata. É igual o Zip. O Zip eu compro lá. Porque lá, gente... Você... A gente que trabalha com artesanato, nem tudo, assim, dependendo do valor, vale a pena, não vale a pena, tá? Lá, isso faz cartão também, tá? Lá, a gente faz cartão, parcela. Isso que a pessoa que faz a primeira vez. Muito obrigado pra divulgar, né? Mas aí vai que você vai lá e consegue. E você compra o jeans. Lá tem todo tipo de tecido. A minha sogra tá até precisando de um tecido, gente, que eu ganhei. É lanquinha. Ela queria pra fazer uma blusa pra igreja. Eu falei pra ela que não dava certo a blusa, o tecido. Aí, a moça foi e falou pra ela também que não dava certo. Aí, tinha um pacote, né? É um verde água. Aí, eu fui e falei pra ela. Pesa esse aqui. Aí, a moça falou que tava saindo a 38 reais o metro, o metro desse tecido. Aí, eu fui e falei, mas não pode pesar menos? Aí, a moça foi lá e pesou menos. Eu paguei 15 reais, que é pra fazer uma blusa pra igreja. A moça não achou esse tecido. E quando a gente chegou lá, a primeira coisa que a gente viu, tava lá o saquinho enroladinho. Então, muitas vezes, assim, pra vocês que a gente trabalha com artesanato, vale a pena ir lá fazer uma pesquisa, tá? Eu acho, assim, pra mim, lá o jeans, no momento, tá saindo em conta pra mim, tá? Eu andei pesquisando na Shopee, mas lá eu vi tiras. Aí, pô, não tenho paciência de tá emendo. Porque eu tenho tira que eu ganhei. A vez que eu emendo, quando eu corto, só fica um pedaço, eu vou lá pegar tira e emendo, como eu já emendei pra fazer tapete. Mas você sai emendando... Gente, eu não tenho paciência de ficar emendando tirinha por tirinha. Eu tenho, assim, pra fazer o tapete, mas o jeans, aí eu vou, já deixo guardado. Tem o TNT que eu ganhei. E, tipo assim, vou comprando, vou investindo. Investindo e fazendo as produções que eu quero fazer, tá bom? É isso que eu vim explicar pra vocês. Comprinha de jeans, tá? Se quiser ir lá, vocês vão, né? Tem uma amiga minha que mora, acho que é em Mesquita, acho que ela já foi lá também, que ela fez até um vídeo mostrando. O TNT lá, gente, eu... É, assim, quando você vai focando numa coisa, você esquece o outra coisa, né? Porque eu também esqueci de perguntar se lá tem TNT, gramatura 150, né? O que eu tô usando é o que eu ganhei. Porque o TNT, gramatura 150, gente, eu comprei pela Shopee. Porque, gente, vocês sabem que eu trabalhava no saco. Eu não vou, eu, tipo assim, não tô achando o saco e também não vou botar saco na minha máquina, tá? Então, tipo assim... A gente dá um passo, a gente dá um passo e a gente vai dando um passo e vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, né? Então, tipo assim, tô acostumando já minhas clientes no TNT, no jeans. O jeans sai mais caro, o tapete, o TNT também, eu aumentei o preço das minhas coisas. Porque todo mundo aumenta. Quando a gente... É igual a menina perguntou quanto é que tava um tapetinho. Eu falei que tava um valor. Nossa, a mulher quase pulou fora. Não é problema. Entendeu? Eu não posso fazer nada. Aí, o que que acontece? Então, gente, eu não quero botar jeans aqui. Saco aqui. Tá? Então, jamais eu vou estragar meu bebê. Tá bom, gente? Ó, então é isso que eu vim mostrar pra vocês. As comprinhas que eu fiz, tá? Tá chegando umas comprinhas aí que eu fiz também, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.